Música Neste último bloco do programa eu converso com a professora Adriana Medeiros Farias sobre as práticas pedagógicas para a educação de jovens e adultos e também sobre alternativas metodológicas para a sala de aula e sobre a formação do professor. E ainda dá tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, mande sua pergunta. Professora, no bloco anterior falávamos sobre o MOVA e como foi exatamente essa experiência, por onde mais se expandiu? Existem outros exemplos? É importante delimitar que essa experiência do MOVA São Paulo é uma experiência que na realidade de gestão pública da educação de jovens e adultos e de uma gestão que ela tem uma condição de parceira, de parceria, na realidade, dos movimentos sociais e populares com o poder público. Mas que o poder público nunca, nessa experiência, deixou de atuar dentro da rede formal de ensino. Isso por quê? Porque não é uma ação exclusiva de parceria, garantindo-se a autonomia dos movimentos sociais, que isso é importante, ele nunca deixou de atuar dentro da rede formal de ensino. Então, ao mesmo tempo que a atuação do MOVA na mobilização dos educandos jovens e adultos, pessoas na sua condição de analfabetismo absoluto e mesmo funcional, nessa condição o MOVA teve um papel importante de apontar essa demanda. No dia que estão esses sujeitos, e de fato que esses sujeitos pudessem ser incorporados pela rede formal de ensino. Então, essa é uma característica importante do MOVA, dessa experiência, e que teve, sem dúvida à frente, Paulo Freire. Que os movimentos sociais tiveram um papel importante, e que hoje esses movimentos vêm ressignificando o seu papel no sentido de controle social, no sentido do controle das políticas públicas, para fazer com que essas políticas consigam atender a educação de jovens e adultos, a partir de princípios que façam, de fato, que esse direito seja garantido dentro da especificidade da EJA. Além do MOVA São Paulo, que hoje nós temos o MOVA Brasil e outras experiências, sem dúvida, nós temos o Brasil alfabetizado, que no Paraná, é, sem dúvida, uma política dentro do Paraná alfabetizado, que é uma forma também de atender esses educandos, enfim, mas nós não podemos deixar de colocar a educação de jovens e adultos dentro da rede formal de ensino, num processo de institucionalização que incorpore as experiências históricas de educação de jovens e adultos, que traz na sua experiência uma condição de muito respeito a esses sujeitos. Por isso a educação de jovens e adultos é melhor entendida, ela é melhor compreendida como política. Então tem uma reflexão do Paulo Filipe, que eu acho bastante importante, que a educação de jovens e adultos é melhor compreendida como educação popular, porque dá uma dimensão clara do papel que os educadores devem desempenhar na sua condição política, na condição política de educadores que estabelecem essa relação com o direito, de fazer com que o direito aconteça. Agora, isso não é possível, sem dúvida, se nós não tivermos, mais uma vez, uma gestão de políticas públicas que faça todo um movimento contínuo em financiamento, formação de educadores, condições estruturais de espaço físico, de produção de material de apoio bastante pertinente e específico à EJA. Então nunca a gente pode tratar de uma forma isolada, é só material, é só formação que vai resolver, é só recurso, não. Todos esses elementos devem estar integrados. E qual é a ação que o Estado vai efetuar? Que seja uma ação que sempre possibilite chegar onde esse aluno não está. Esse aluno, a jovem e adulto, principalmente o adulto, ele não procura o espaço formal. Somos nós que temos que ir até esses alunos. Levando em consideração, então, todas essas características já apresentadas sobre a educação de jovens e adultos, existe uma formação especial, específica para esse professor? Eu poderia dizer que o Estado do Paraná tem, nas suas universidades públicas, uma disciplina de educação de jovens e adultos. Portanto, nós temos, mesmo que ainda de forma bastante limitada, a inserção de disciplinas no currículo da formação do pedagogo. O que para nós é um avanço histórico, porque a formação dos educadores de jovens e adultos sempre foi uma formação muito pontual. Ela sempre se restringiu a treinamentos, a cursos de 80 horas, cursos pontuais. Então, é importante destacar, na Unicamp nós temos uma disciplina no curso de pedagogia, mas sempre uma conquista na universidade para que na formação desse pedagogo a gente tenha o espaço da educação de adultos. Senão, o docente, ele passa 4 ou 5 anos estudando a psicologia da criança, a didática, tudo com a criança e ele não compreende esse universo adulto. E não é o universo só, mais uma vez, da alfabetização, não. É o universo da escolarização desse adulto em todos os níveis, no diálogo com as modalidades. Como se deu esse processo historicamente? Então, na história, a formação, na verdade, do educador, da EJA, não é uma formação, que eu diria, para formar o docente. Como a educação de jovens e adultos sempre foi tratada por uma ação, digamos, filantrópica da sociedade, quando ele vai para a rede, o que acontece? Esse educador, muitas vezes, na ausência dessa formação, ele transfere o conhecimento que ele tem na educação infantil para a educação de jovens e adultos. A infantilização da EJA é uma das condições perniciosas que nós temos ainda que superar. E como é que a gente supera a infantilização? Nós superamos com a formação inicial e continuada desses docentes. Nesse sentido, esses docentes poderão assumir a educação de jovens e adultos dentro da sua especificidade política e pedagógica. Vamos destacar, mais uma vez, que a formação dentro das universidades ela é ainda restrita a uma disciplina com uma carga horária limitada, mas o Paraná já avançou em relação a isso. Em um dos seus textos, você coloca que existe uma lacuna, né, na formação desses docentes para a educação de jovens e adultos. O que é exatamente essa lacuna? É exatamente essa ausência de uma discussão pedagógica, de uma discussão metodológica, da história da educação de jovens e adultos. Mas você quer que um educador, né, como nós queremos que um educador entre numa sala de aula e faça um bom trabalho, né, se ele mesmo se constitui na ação formativa com esses educadores. Então, tem muitos educadores, professores, que entram em sala de aula pela primeira vez e dizem agora, o que eu faço? Nunca trabalhei com adulto. Então, ele passa a estudar nesse momento. E tem sujeitos de faixa etária bem diferentes mesmo que você colocou, né, professora? É um desafio e tanto, imagensialidade. Nós temos uma pergunta aqui que veio de Erotides Gonçalves de Freitas e Maria Terezinha Marque, de Apucarana, também, aqui, Arapongas, do Núcleo Regional de Apucarana, Arapongas. Elas querem saber qual seria a abordagem mais adequada para o trabalho com essa temática no curso de informação de docentes? Olha, nós precisamos ler nessa, na organização curricular, digamos, da formação docente, se eu entendi bem a questão, que não há como prescindir de uma formação densa, histórica, da educação de modo geral, especificamente da educação de jovens e adultos. Não há como prescindir de toda uma leitura crítica do que significou a história, dessa dicotomia que nós temos em trabalho manual, então, nessa relação de produção escolar para as classes subalternizadas, essa é uma compreensão fundamental no campo metodológico, que a gente faça, sim, a incorporação de todas as produções que temos e que contribuam para compreender melhor como o adulto aprende, como o adulto, como ele processa os seus processos de ensino-aprendizagem. E eu, mais uma vez, ressalto que a gente poderia experimentar o tema gerador como uma perspectiva de organização e seleção dos conteúdos dentro de uma outra lógica curricular, lógica curricular que precisa ser ressignificada ainda nas estruturas formais de ensino. Ao mesmo tempo, precisaríamos pensar na formação docente dentro de outras lógicas, que não seja a lógica do ensino regular. Por que não? Porque nós estamos discutindo um universo específico. Veja, não estou com isso dizendo que nós precisamos simplificar o processo formativo. Nós precisamos repensá-lo na densidade que ele exige de todos nós. pensar a formação docente do educador de jovens e adultos requer, primeiro, essa apropriação histórica do que foi a EJA para que ela não se descaracterize na sua condição. E de que forma podemos pensar sobre como mudar essa infantilização? Olha, primeiro dizendo que quando o professor faz uso dos recursos que ele tem e ele carrega mesmo da educação infantil e mesmo do ensino fundamental, um pouco de cuidado, porque quando falo infantilização da EJA, alguns remetem diretamente à educação infantil. Não se trata disso. Se trata da educação de crianças que acontece, sobretudo, no ensino fundamental, crianças e adolescentes. Então, esse termo infantilização refere-se à descaracterização dos sujeitos da EJA. Bom, precisamos fazer com que esse educador primeiro perceba que essa transposição de material, de concepção, ela não é pertinente. Então, os grupos de formação, os cursos de formação, todos eles devem pensar a partir das práticas que são realizadas, não partindo do ideal ou submetendo esses professores, sem dúvida, uma formação densa, desconsiderando o que eles já realizam em sala de aula. Então, tomar a prática educativa como referência para a reflexão num processo de teorização muito denso para que a gente tenha uma educação de jovens e adultos dentro da sua especificidade teórico-metodológica. E qual a importância de uma formação continuada aí para o professor? O educador, ele está sempre em formação, sobretudo na perspectiva do professor pesquisador. E essa formação continuada, ela não acredita que ela aconteça o professor sozinho. É necessário que ele tenha, sim, um diálogo com profissionais que possam, sem dúvida, problematizar essa ação. Então, um papel, sem dúvida, dos coordenadores, dos pedagogos, do formador desses educadores. Então, é um papel de problematização. Não há como pensar numa formação continuada que não seja cotidianamente na ação docente, que seja paralelo ou momentos pontuais. Existem atividades específicas que podem ser desenvolvidas com esse sujeito? Precisamos pensar que há, não só como adulto, mas também com qualquer outro sujeito da educação, nós não temos uma atividade ou um exercício que fará esse adulto aprender. Nós temos uma organização e um planejamento da ação educativa que implica necessariamente fazer o quê? Pensar na ação, na ação educativa. Então, quando eu escolho uma atividade, eu escolho essa atividade porque eu já compreendi de onde devo partir e para onde vou. Então, o educador precisa conhecer muito bem os seus sujeitos, ter um planejamento muito bem estabelecido e, sem dúvida que flexível, mas um planejamento que se comprometa com essa perspectiva educativa e que a seleção das suas atividades seja uma seleção em função, por exemplo, de um tema gerador. Quer dizer, o tema gerador é algo que aglutina, que sintetiza toda a ação docente. Por isso, o aluno consegue estabelecer relações com o que ele viu ontem, com o que ele está vendo hoje e o que ele verá amanhã em sala de aula. Então, ele consegue fazer todo um movimento de compreensão e incorporação dos processos de aprendizagem. E é também uma forma, digamos assim, mais adequada de se lidar com essa diferença aí de faixa etária? Essa diferença de faixa etária, nós precisamos nos reportar. Há uma ação pedagógica, não tenha dúvida, mas uma discussão política, novamente, da matrícula inicial na EJA. Porque se nós não tivéssemos esses adolescentes de 14 anos na EJA, esse conflito geracional não existiria. Existiria um conflito geracional em outras condições, mas não necessariamente desse educando, que é, entre aspas, empurrado para a educação de jovens e adultos. Como se a EJA tivesse que atender uma condição como essa. E o que fica de mensagem, então, professora, para o educador de jovens e adultos? O educador de jovens e adultos precisa compreender a sua condição de trabalhador docente. Jamais como um trabalho vocacional de missão, de maneira alguma. Mas eu diria, sim, que o trabalho docente, ele implica numa competência técnica e num comprometimento político. E essa é uma contribuição importante para que dimensione o papel educativo daqueles que atuam na EJA. Ainda assim, esse educador tem um papel militante. Militância é um termo não muito usado ultimamente, mas nós precisamos resgatar essa condição. Por quê? Porque a EJA ainda precisa ocupar muitos espaços públicos. E o educador precisa estar presente nessa militância e nessa luta. Pelo direito que todo trabalhador tem de saber melhor aquilo que ele já sabe. E só o Estado é capaz de proporcionar o acesso ao conhecimento que todos os alunos e sujeitos da EJA têm. Esse acesso ao conhecimento é um direito que ele tem e nós precisamos fazer valer esse direito. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. O Nós da Educação termina aqui. Você pode também enviar suas questões para o e-mail cede.nosdaeducação.com A universalização do ensino da educação de jovens e adultos depende da compreensão do sujeito dessa aprendizagem. Obrigada pela sua participação e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto